Os filhos meus que pararam! Hoje, você vai... Que tira-se de passagem? Que coisa sensacional! Número 77 Seram só a sinfonia Curio de Fogo Amor de Dança 10! Opa! Opa! Pode pegar no celular! Espetáculo! Bora lá, vamos com a CPZ na pista da esquerda! O barulho volta é sensacional, irmão! O que aconteceu verdadeiramente com o Drag? São oi! São oi! Coisas simples! O que é isso? A primeira edição foi Londrina A segunda edição foi Londrina A terceira edição Temos também o campeão da quarta edição Aqui, hoje em Balneário do Cunh A terceira edição deste parque O Cadu Moreira A quinta edição foi aqui mesmo A sede da quinta edição foi aqui em Balneário do Cunhinho E teve como campeão o José Maru Pema E a sexta edição, a sexta última edição Que teve uma magia que foi em Curitiba E o campeão foi o Palmeiras do Cunhinho E será agora 2019, 2020, 2020 E 2017 No Rio Grande do Sul A quinta edição foi o Palmeiras do Cunhinho E ainda tinha influência O Palmeiras do Cunhinho O Palmeiras do Cunhinho O Palmeiras do Cunhinho O Palmeiras do Cunhinho Ao Palmeiras do Cunhinho Esse papaban Numar Filmes Brindes a jogo Brindes a jogo Brindes a jogo Marca aí Faça sua comunicação Tira foto daquele piloto